Olha aí pessoal, tô com uma carga de calha aqui ó, e vocês sabem né, calha é o terror dos clientes, que não quer nem ver calha na frente, que tem problema com vazamento com calha, isso, aquilo, certo? E tem muita gente que realmente tem problema com calhas. Agora, um dos detalhes que a gente faz aqui na calha, pra não ter esses problemas, nem essa questão aqui, ah, é uma calha super grande, né, ó, 25, 30 por 30, cabe um grande volume de água, não, o grande segredo da calha é esse daqui ó, o caimento que essa calha tem, nessa ponta aqui ó, tá com 25 centímetros de altura, calha, e lá tá com 15 centímetros aqui ó, então o que acontece? A água corre, a água não fica parada na calha, então ela, ao contrário né, a água vai pra lá, a água vai, corre rápido, não fica empossada na calha, então quando você tem uma caída boa né, uma vazão boa da calha, uma saída 150 com né, bastante, a vazão ali vai funcionar na calha, nunca vai ter problema de vazar água na calha, então calha bem feita, com a vedação bem feita né, uma calha bem pensada, cara, nunca se vai ter problema na tua calha, no teu cliente, o cliente sempre vai gostar do teu trabalho, você não vai ter problema com isso, então muitas vezes né, muitas pessoas aí, clientes mesmo, economizam com calha, vou usar a chapa fina, não tem essa preocupação né, de pôr uma chapa 0,24, de ah, vai precisar fazer um corte maior da chapa de 1,20, isso a gente precisa fazer o que precisa ser feito, pra que não tenha problema na cobertura do cliente, então são detalhezinhos né, de vazão, de caimento né, de material, que vão te dar aí durabilidade na calha né, e garantir lá pro teu cliente, beleza? E aí, vocês fazem com caimento ou sem caimento a calha de vocês?